Aí, o slider roletado esse daqui, né? Tá pronta a motoca, muito rápido, não demorei nem 10 minutos pra instalar isso porque eu tava aqui fazendo com calma Salve, salve galera, beleza? Vamos fazer um videozinho aqui Vamos instalar dois acessórios que eu comprei agora pra CB1000 Vou mostrar aí pra vocês Já tá aqui no jeito, ó Vou colocar os dois sliders aí da Procton na CB1000 Este daqui vem aqui E este vai do outro lado lá no motor Então vou instalando aqui Não é nada difícil soltar esses três parafusos aqui pra instalar esse Três parafusos do lado de lá pra instalar o ovo aranha Tá bom? Eu vou mostrar só o video concluído aí Se tiver alguma situação diferente eu mostro pra vocês Mas eu acho que não vai ter não É soltar esses três parafusos Parafusar aquele aí direto Depois, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou pronto aí Valeu Bom galera, bom galera, então aí ó Voltando com vocês Tá aqui os três parafusos originais Sai da moto Já tá aí instalado o slider aqui do lado direito Vou mostrar aí pra vocês como é que fica Pronto Pronto Mostrando aí Facinho de instalar Já tem aí mais uma proteção Pra moto Certo? Vamos instalar o do lado de lá agora E a gente já mostra pra vocês Bom galera, mostrando então aí agora o slider do lado esquerdo Muito fácil de instalar Tá aí Vou segurar direito a câmera aqui Então também é só tirar os três parafusos originais Uma chavinha de boca aqui Ou uma chave estrela E aí depois pra fixar com chave allen Então tá aí O slider Roletado Esse daqui, né Tá pronta a motoca Muito rápido Não demorei nem Dez minutos pra instalar Isso porque eu tava aqui Fazendo com calma Cinco minutinhos você troca Instala O seu slider procton Tá aí Mais uma visão então aí Agora Dos dois lados então Certo? Valeu Obrigado aí Marcelo da Procton Pela atenção que você deu pra mim aí no Salão Duas Rodas Depois eu vou Fazer umas fotos com a moto limpa E aí eu Coloco lá no Facebook E cito vocês também lá no Na postagem Pra vincular com a página de vocês Falou? Obrigado Valeu Abraço pra todos aí galera Até o próximo vídeo Tchau